O que é que vocês vêm no banco? Oi? Vai me levar a sua fó lá, meu Deus do céu. Eu vou. Ó, você não esquece, hein? O quê? De me comprar, passar no mercado lá pra comprar o azeiteiro. Onde? Ó, mas deixa eu te falar um negócio. Tá frio. Tá. Você não vai beber cerveja agora, né? Tá. Ó, faz mal pro senhor... Macaco é dezessete. Ó, eu vou falar pra você. Trinta e quatro é dois, macaco. Não, você quer me escutar ou não? Eu vou sério. Vou sério, ó. Seus exames não estão legais. Você vai precisar passar por novos procedimentos. Ah, é. Tem que tomar água, vovô. Perfeitamente. Vovô, tem que tomar água, vovô. Não, mas agora eu não vou beber água, não. Tem que beber água, vovô. Não, 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 não. Não vou beber água agora, não. Te faz bem. Eu não suporto. Te ajuda, vovô. Te ajuda. Sabe? Mas daqui uns dias eu bebo. Eu não suporto. Então, eles não suporto.